Já tava de bobeira aquela noite que te conheci Não rolou um beijo mesmo assim eu não dormi Não sei nem você até o amanhecer No meu sofá e acordei com a vontade de te ver Pensei em ligar e o medo não deixou E de repente o meu telefone torcou e era ela Me convidando pra sair Será que eu tô sonhando? É tudo que eu queria ouvir Convoquei a minha melhor roupa Convoquei o meu melhor sorriso E fiquei amarradão no sorriso dela E até pensando em contar pra ela Que o coração do vagabundo aqui bate mais forte Quando ela me supera Amarradão no sorriso dela E até pensando em contar pra ela Que o coração do vagabundo aqui bate mais forte Eu tava de bobeira aquela noite que te conheci Não rolou um beijo mesmo assim eu não dormi Não sei nem você até o amanhecer Dormi no sofá e acordei com a vontade de te ver Pensei em ligar e o medo não deixou E de repente o meu telefone torcou e era ela Me convidando pra sair Será que eu tô sonhando? É tudo que eu queria ouvir Eu coloquei a minha minha roupa Luz na cara o meu melhor sorriso E nunca mais voltei Eu nunca mais chorei E com você sou o rei Não faço mais um dia sem sorrir E agora que encontrei O que tanto esperei E tudo que eu passei Já não faz parte de mim Eu nunca mais voltei Eu nunca mais chorei E com você sou o rei Não faço mais um dia sem sorrir E agora que encontrei O que tanto esperei E tudo que eu passei Já não faz parte de mim Tchau